Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, idealizadora do projeto VIP Nutricional e hoje eu quero falar com você sobre os 5 suplementos mais queridinhos e quais os benefícios eles podem trazer para o seu dia a dia. O primeiro, e como nós já vimos o mais consumido, a proteína isolada, ela vai contribuir para aumento da massa muscular, a fibra tipo 1, tipo 2, para quem busca definição, emagrecimento e até estética. Na segunda opção nós temos a glutamina. A glutamina é um aminoácido do grupo das proteínas, mas quando consumido isoladamente, ele ajuda a regenerar as microlesões. Tanto para quem pratica atividade física e fica dolorido, mas também quando você faz uma cirurgia no trato intestinal e precisa de uma recuperação mais detalhada. E outra ação que nós podemos utilizar a glutamina é para preparar para o tratamento da flora intestinal. A nossa alimentação, ela é muito pobre quando nós falamos de gorduras boas. Então o ômega 3, que vem das águas profundas, então peixes como sardinha, salmão, tem o ômega 3. Mas eu costumo brincar que não tem como a gente saber se o salmão vem de cativeiro ou não. Então a opção da cápsula acaba sendo uma ótima saída. E quando nós pensamos nos termogênicos, eles são muito utilizados para dar aquele pique, para treinar e normalmente estão associados ao consumo de cafeína. Mas no mercado hoje tem opções só de cafeína isolada, mas também com gengibre, canela, que são termogênicos naturais. É muito importante você levar em consideração a quantidade de miligramas de cafeína. As fibras que podem ser isoladas ou em complemento enriquecedor, elas contribuem muito para o bom funcionamento do intestino. E outra função para as fibras, você acaba tendo uma lenta absorção, ficando saciado por mais tempo e também diminui a quantidade de colesterol. Tudo isso que eu falei é muito bom, não é verdade? Mas você tem que pensar que cada pessoa precisa da quantidade perfeita. Lembre-se que ser saudável é apaixonante. Até domingo que vem. Vem ser VIP!